Fala galera da League Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nelson Iraola, e hoje eu trouxe para vocês um fundo que teoricamente é uma novidade aqui no Brasil, ele está sendo muito pouco falado porque ele não é fácil encontrar, são alguns sites gringos que tem a venda, no Brasil por enquanto não chegou em nenhum lugar, e eu estou falando do fumo da Coconara, a marca tão conhecida por fazer aqueles carvões que no passado eram muito bons, hoje os carvões da Coconara tem muita falsificação, então você não sabe na realidade se você está comprando um carvão bom ou não, porém eles vieram aí com os fungos, aí o Rafint comprou, acho que cada um comprou duas, três latinhas de fumo mais ou menos, a minha prima fez uma review semana passada, vocês viram a do Melon, se não me engano é Yellow Melon, e hoje eu vou fazer para vocês a Cocolemon, eu fiz uma enquetezinha rápida aí no grupo do Narguei Club, agradeço a todos que participaram, e deu disparado o Cocolemon, então antes de mais nada deixa eu te falar do cheiro, eu achei um cheiro muito azedo, eu não sei bem o que que lembra, é um cheiro bem azedo com o coco de fundo, o limão eu não senti o cheiro, sinceramente, eu só senti cheiro de coco e um cheiro azedo junto, sei lá, limão é azedo, mas normalmente não tem cheiro de azedo né, pesquisando também a gente descobriu que o tabaco da Coconara, pelo menos isso é o que dizem nos fóruns gringos, ele é o mesmo tabaco da Masaya, daquele fumo que hoje se tornou muito popular agora no Brasil, e dizem que o tabaco é o mesmo, porém a Masaya, ela vem da França, e a Coconara é fabricada, o fumo é fabricado nos Estados Unidos, eu não sei se tem alguma relação, pode ser que a Masaya também seja fabricada nos Estados Unidos enviado para a França, não sei, essa informação não tenho, não vou confirmar porque eu posso estar falando besteira. Agora, enquanto o gosto, o gosto me decepcionou um pouco, eu esperava muito mais desse coco lemon, normalmente quando se fala em coco lemon você já puxa um pouco para o coco jumbo da Starbucks, né, que é um fumo aí que está no gosto popular com certeza, não tem quem não goste de coco jumbo, tem quem não goste, claro, mas normalmente a pessoa adora, eu por exemplo, adoro coco jumbo, claro, comprei coco lemon baseado nessa linha do coco jumbo, porém ele não tem relação nenhuma com o coco jumbo da Starbucks, ele não tem nenhum tipo de proximidade com o sabor da Starbucks, tá, o gosto, ele lembra muito mais um coco do que o limão, não tem quase limão no sabor, o limão que ele deixa é um azeite de azedo na boca, ele deixa depois que você puxa, fica um pouco de azedo, porém na puxada é só coco, é só sabor de coco, porém não é um coco ruim, não é um fumo ruim, apesar dele não ter superado as minhas expectativas, é um fumo que pode ser que eu compre de novo sim, eu gosto de coco, eu fumo, eu gosto dos fumos de coco, esse realmente entra na minha lista dos fumos bons de coco, porém não compre pensando que é coco jumbo, tá, ele lembra muito mais o coco, só um pouquinho de limão, deixa eu dar a minha última fumadinha aqui, de repente eu sinto algum sabor, diferente, porém galera, não tem segredo, o fumo é isso, gosto de coco com azedinho do limão, tá, eu tenho outros fumos da coconara para fazer review, provavelmente o próximo que eu vou fazer é o do Blackberry e também tem o, se eu não me engano, o Grapefruit, tá, deixe sua opinião aí, qual você deseja para a próxima review, espero que vocês tenham gostado, recomendo o fumo, o fumo é muito bom, é, não, não, vou repetir, não compre pensando que é igual o coco junto da Starbucks, pois não é, tá, cortezinho básico, porque eu me perdi, se inscrevam no nosso canal aqui em cima no YouTube, ou cliquem no logo no Airgeek Club, que já vai diretamente para o nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, beleza galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima review, um abraço! Tchau!